Vem, 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 vem Oh, ah, baby, eu quero te botar Chegou a hora de sentar Vem que o LAM faz você, faz você, faz você gozar Ah, ah, oh, ah, baby, eu quero te botar Chegou a hora de sentar Vem que o LAM faz você, faz você, faz Ah, 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 ah Vem mulher, vem pro nosso mundo Vem conhecer o mundo dos vagabundos David Mrix tá chamando, vem mulher, vem colar Vem, 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 vem Se envolver no mundo dos vagabundos O DJ que tá tocando, bota elas pra brincar Vai começar, vai começar, vai mulher pode sentar Tu desce bem gostoso, tu sabe me instigar Pode sentar, pode quitar, mulher desce sem parar Oh vai, baby, eu quero te botar Chegou a hora de sentar, tem que o LAM faz você gozar Oh vai, baby, eu quero te botar Chegou a hora de sentar, tem que o LAM faz você gozar Vem, mulher, vem pro nosso mundo Vem conhecer o mundo dos vagabundo David Mack está chamando, vem mulher, vem colagem Vem se, vem se, vem se, vem se envolver no mundo dos vagabundo O DJ que tá tocado, bota elas pra brincar Vai começar, vai começar, vai mulher pode sentar Vai começar, vai começar, vai mulher pode sentar Tu desce bem gostoso, tu sabe me instigar Pode sentar, pode quitar, mulher desce sem parar Pode sentar, pode quitar, mulher desce sem parar Vem, 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 vem,